Música Oi pessoal, meu nome é Mairey E vai começar mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o resultado final Do Smash the Cake, né? Que eu montei um cenário aqui fora pra eles Eu vim aqui numa pracinha Porque em casa não tava dando pra fazer Daí eu vim aqui na pracinha e montei o cenário ali Agora eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês O que que tem no cenário E como é que eu vou fazer as fotos Ficou assim o cenário do Smash the Cake Aqui eu fiz o feno Já tem aqui no canal como é que eu fiz o feno Também já tem o número 2 como é que eu fiz E o número 2 eu peguei um bombolê Vou botar aqui, ó, pra ver Eu peguei um bombolê Coloquei um monte de balão em volta do bombolê E coloquei ele atrás E aí ficou bem bonito Só esse detalhe aqui que ficou meio feio Mas depois da edição eu tiro Ou às vezes nem dá pra perceber Só que agora que eu falei, né? Todo mundo vai perceber Aí ali eu botei uma abóbora Coloquei aquelas lamparinas também Que eu achei que ficou bem diferente Umas garrafinhas de leite Vaquinha de pelúcia Botei até um pintinho aqui O pintinho tem até um chapeuzinho de palha Uma leiteirinha aqui com umas florzinhas, né? Não pode faltar E um porquinho Claro que não pode faltar um caixote, né? Um paninho quadriculado E o bolo O bolo fui eu que fiz mesmo Esse aqui eu já tinha em casa Essa travessinha aqui Aí eu fiz o bolo com chantilly, né? Fui fazendo assim de qualquer jeito Porque eu não tenho habilidade com decoração, né? Confeitaria Mas eu acho que ficou legal E ficou assim Eu achei que ficou bem divertido Ficou simples Mas ficou bem bonitinho Tá gostoso, Maxwell? O bolo? Aham Aham Amém. Eu pensei que ele ia destruir bem mais o bolo, até que ele não destruiu muito não, mas dá para aproveitar bastante esse bolo, agora vou começar a desmontar as coisas aqui que eu estou guardando, porque ele está lá no parquinho, lá tem um parquinho, ele está lá no balanço, vou lá gravar um pouco para vocês onde ele está. Mas esse cowboy é muito aventureiro, olha ali, olha subindo sozinho pessoal, subi sozinho, você não tem medo, não, agora desce vai, desce sozinho, quero só ver, um, dois, três e levanta a mão. O escorregador não escorrega, o escorregador fral, esse chapéu foi o DIY mais bem feito que o jacudeu dele ter feito, não ficou bem feito, mas ele usa. Pensa no menino que gostou do chapéu que a mamãe fez para ele, pensa, não quer tirar o chapéu de jeito nenhum da cabeça. Tu gostou do teu chapéu? Gostou? Olha assim, pessoal, esse chapéu já está no canal, está no canal esse chapéu. Não. Não é, esse chapéu é do Maxwell. Vamos tirar o chapéu, Maxwell? Vamos tirar o chapéu? Posso guardar o chapéu? Não. É teu, né, tu não quer que a mamãe guarda? Quer que a mamãe guarda o chapéu? Não? Então, vamos lá no parquinho. Vamos lá no parquinho. Vamos ver vocês e... JÁ! O que você achou? Uma flor. É cheirosa? Vamos pegar o Dada. Vamos pegar o Dada. Um, dois, três e... JÁ! Vamos pegar, vamos pegar! Vamos pegar o Dada, vamos! O que você achou aí? Tu acha que é brinquedo de criança? Esse é de adulto? Segura? Segura! Segura, bota a mãozinha. Bota a mão. Isso é de adulto. Sai bem devagarzinho, tá bom? Bem devagar. Muito bem! Cadê o Dada? Vamos, vamos, Maxwell. Vai, senta pra fazer ginástica. Bom, consegui. Segura! Uh, que forte! Força! Vamos lá no outro parque? Vamos lá no outro parquinho. Tem outro parque bem legal lá. Vamos lá? Então vamos. A bike, Maxwell! Achou o parque? Onde está o parque? Um, dois, três e... JÁ! Chegamos no parquinho. E esse parque aqui é maior, né? Tem mais coisas. Desce aqui? Ô, não! Aqui lá que não escorregava, agora ele escorrega. Cuidado que ele escorrega bastante. Eu falei! Foi! Que massa! Agora vai escorrega lá no túnel. No estobolágua. Vem! Espera aí, amiga, subir. Espera! Um, dois, três e... Bom trabalho! 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 Bom trabalho!